Música 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 depois vocês acompanham lá no Roleshot tem as horas não pense que você não vai para as idades, né e aqui vem o melhor do que isso tem pra vir e agora o Egito vai ter o tom correto na Cina Laranja na Cina Laranja brasileira a prefeitura municipal de Rio Verde a cidade que você quer eu não sei o que é isso só deu um escavado e deu um pouco de tempo aqui eu acabei de colar com os pés ali e o piloto que eu estiver preparado o suio na mão já não deu e o pulo de cima 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.